Mario The Mystical Jam Já tava mais do que na hora da gente jogar algum hack de Super Mario World, mas... É, eu vim jogar um pouco desse hack num domingo e achei interessante e é curto e... Ok, eu vou jogar. Passaram quatro meses desde que me trancaram nessa caixa de metal. Olha o Mario falando. Passaram, não sei, quatro meses desde... Jesus Cristo. Minha tentativa de imitar o Mario está fracassando miseravelmente aqui, então eu vou parar. Eu preciso de encontrar uma maneira de fugir daqui e pegar aquela joia das mãos do Bowser. Aquela esmeralda do caos, tirada explicitamente da abertura de Sonic Advance. Bowser só pegou metade da joia, mas é provavelmente o suficiente para seus planos. Ok. Fuga da cadeia. Isso aqui é hilário. Mario simplesmente, quatro meses aqui, sendo que ele podia simplesmente pegar os blocos azuis no chão. A propósito, música de Earthworm Jim 2, o que é tipo a melhor coisa daquele... Hum, eu me pergunto se esse jogo necessita de você coletar todas as moedas dragão ou não. Ou se isso é marcado. Ela tem uma nova ideia. Você aperta... Simplesmente se agachar faz a câmera abaixar. Isso é algo definitivamente desconfortável aqui. Ok, tudo bem. Simplesmente destruindo aqueles gumbas daquele jeito, eu... Era só empurrar. Era só empurrar igual eu fiz. Tem alguma coisa errada com a maneira que o Mario agacha. Eu acho que, tipo, tem um quadro extra de animação que não influi... Não, acho que é simplesmente o fato disso afetar a câmera que faz isso parecer pior do que realmente era. Ok, aquilo foi um pouquinho caótico, mas... Ah, isso aqui é tipo regras de... Bom, eu ia dizer regras de Sonic 1, mas em Sonic 1 você não tem que esperar um pouco. A propósito, eu estava quase fazendo um shell jump ali. Será que tem uma saída secreta aqui? Eu nem prestei atenção... Prestei atenção se era uma saída vermelha ou não. Uma fase vermelha ou não, deveria dizer. Meu, aquele... Charging Shuck realmente, sei lá, está com uma cor bem mais clara do que Charging Shucks costumam. Oh, quer saber? Eu estou curioso sobre o que acontece quando eu conseguir 100 pontos. Isso vai ser o mesmo ponto de 100? Não, não, não. Simplesmente amarelo como a gema de um ovo. Fascinante. Por que tem tantos blocos de botão amarelo, então? Será que tem alguma configuração de dificuldade secreta? Eu não tenho a menor ideia, mas isso aqui são simplesmente... Mega Mons em cima de nosso amigo OneFo. Isso definitivamente é algo legal. E é realmente suspeito o fato de... Ou dois tipos de OneFo sendo utilizados ali. Eu acho que OneFo e OneFate estão sendo utilizados ali para controlar a taxa das Mega Mons. Que eu acho que tiveram a sua agressividade removida. Ou, sei lá, talvez você... Vai acabar morrendo se você... Ou... Ah! Interessante. Ou... Sweet Palace? Ah! Completo fracasso na tentativa de fazer um Yamp ali. Oh! Segundo completo fracasso. Ok, então. Sweet Palace simplesmente podem estar em fases. Bom de se saber. Oh! Como é que salvar funciona nesse jogo? E eu não tenho a menor ideia. Oh! Isso simplesmente se classificou como uma fase... Sendo terminada? Mas eu nem cheguei no final. Eu quero chegar no final da maneira perfeitamente normal. E é exatamente o que eu vou fazer aqui. Será que isso aqui vai ser substancialmente diferente de alguma maneira? Provavelmente não, mas... Eu vou de uma maneira ou de outra. Aparentemente, esse Hex só tem 35 saídas. O que definitivamente é bem pouco. Comparando a maioria de Hex. Honestamente, acho que muita gente, eu incluído no passado, simplesmente não gostava de jogar Hex, a não ser que tivesse 96 saídas igual... Enfim, 10% aqui. Ok, isso foi desnecessário. Mas, ei, eu peguei todos uma desvagão. Isso não tem nenhum propósito, provavelmente, mas... Foi algo que eu fiz, com certeza. Só jogava Hex longos e isso não é exatamente algo inteligente. Provavelmente só acabou aumentando a popularidade de Hex piores, enquanto alguns mais experimentais, esquisitos, eram deixados para trás. E, na verdade, eu não sei. Ah, isso aqui é simplesmente a música da luta contra o Meta Knight de Kirby Superstar, só que mais devagar, na verdade. Isso aqui não é tipo uma variação. Ah, tem mais instrumentos, na verdade. Hum... Talvez seja de algum dos jogos do DS. Ou, sei lá, talvez isso seja simplesmente um remix. Eu não tenho ideia. E quer saber? Tanto faz. Tem algumas... Meu, nem mencionei aquele sprite do Fire Guy ali. Aquilo realmente é algo incrível. A propósito, aquele Fire Guy não é especificamente um sprite de Paper Mario. Por sprite de Paper Mario, naturalmente, eu queria... Ok. Não imaginei que isso fosse acontecer ali. Ah, por sprite de Paper Mario, eu quero dizer inimigo de Paper Mario. Ah, um sprite de Paper Mario simplesmente ficaria... Um desastre. Completamente comprimido e distorcido aqui. Ah, felizmente não é esse o caso mais. E agora, como vocês podem perceber, não tem mais... Ah... Crack, crack, crack... No... Ajustando o microfone... Não tem mais o barulho que costumava ter aqui no áudio. E isso é algo realmente bom. Em termos de emulação de Super Nintendo. Eu finalmente consegui encontrar uma configuração que evitou que aquilo acontecesse. Então... Isso é realmente fantástico. Não, é verdade. Isso ainda existe. Só foi reduzido. Yeah, vocês escutaram um pop vindo do jogo? Ah! Deixa pra lá, eu... Comemorei cedo demais. É trágico, mas é verdade. Meu, sinto que eu poderia... Oh! O cogumelo não deleta a sua flor de fogo. Bom! Definitivamente muito bom. E aí, isso aqui é uma versão remix do castelo de Super Mario World. Que definitivamente é interessante. Ok, agora... Ei, é o Fry Guy! Eu quase chamei... Bom, pra falar a verdade, ele não tem uma cara. Então, ele definitivamente é Fry. Mas eu não tenho muita certeza se ele realmente é Guy. E ele não é nada, pra falar a verdade, porque ele desapareceu em fumaça e agora é assunto do passado. Enquanto a gente vai pro portal estelar e foge da prisão na qual o mar estava. Simplesmente para lugar completamente relaxado. Onde aparentemente tem elevadores. Elevadores na floresta? Improvável. Eu tenho certeza que plataformas giratórias não são... Ok. Algo desses gráficos aqui faz eu pensar que isso aqui foi retirado de algum jogo de Game Boy Advance. Tipo, simplesmente tem aquela vibe, aquele estilo. Eu não tenho a menor ideia de quais gráficos são feitos para esse hack e quais gráficos foram simplesmente retirados de outras fontes. Ou simplesmente estão disponíveis para serem utilizados, mas tudo bem. Então, de uma maneira ou de outra... Ahn... Ahn... Hum... Aquilo seria um lugar perfeito de se colocar uma saída secreta. Ok, simplesmente... Ignorei duas moedas dragão aqui. Como isso aconteceu, eu não tenho certeza, mas é um fato que isso aconteceu. E agora nós iremos subir nessa árvore. Essa árvore que me lembra bastante... Tem algo sobre essa música que me lembra de Secret of Mana. Bom, especificamente... Ahn... Trials of Mana... Não... 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 E agora... Isso... Me lembra de outras coisas, para falar a verdade. Mas... Ahn... Tudo bem. O que que... O que eu estava dizendo? E esse lugar aqui me lembra tanto de Second Project Reality 2. Tipo, lembra da fase... Da árvore gigante. Todo mundo se lembra da árvore da fase gigante. Quem... Não se lembraria disso? Pois é. Quem... Não se lembraria disso? Isto é uma... Hmm... Pergunta pertinente. Ok. Algo me diz que isso aqui é música da Konami. Simplesmente escutar aquele instrumento que parece um morcego gritando faz eu pensar. Hmm... Konami. De fato. Será que os lápis... Os lápis não são bugados e esquisitos? Que tipo de magia negra foi praticada para fazer tal coisa? Oh meu Deus. Eu acho que é a primeira vez que eu não vejo as estacas serem tipo... Horrivelmente bugadas em... Pensar em... Colisão. E... Ah! Isso... Isso é meio absurdo. Isso aqui... Eu não estou preparado para isso. Tipo... Eu posso simplesmente estregar a minha cara nas estacas e elas não causam dano. Porque... Ai tipo... Ah! Isso aqui é Tartarugas Ninja, não é? Tem... Tem uma parte ali que simplesmente grita isso para mim. Ah... Versão de Arcade ou uma versão de Super Nintendo? Eu não sei. O bônus é completamente desinteressante aqui. Ok. Eu poderia conseguir... Ah, eu não vou mais se preocupar com a minha quantidade de vida. Simplesmente... Não é algo que realmente vale a pena. Então eu vou simplesmente deixar isso de lado no momento enquanto a gente invade a praia. A gente invade a praia? Ou a praia está invadida e a gente está indo desinvadí-la? Boa pergunta! Ou ela está invadida por Spikes? Ok, então. E o Mario é o Exterminador. Ok, eu estava pensando que... Oh! Ok. Eu pensei que você tivesse que saltar giratoriamente naquela... Jumping Perennial. Mas... Oh! Aqui está a fechadura. E a chave para abri-la certamente estará em algum lugar. Onde? Eu... Eu irei descobrir no tempo real. Hum... Como é que eu saio destas... Oh! Ok. É claro que tinha que ter algum... Oh! Isso aqui é simplesmente algo que você vai encontrar... Oh! Deixa pra lá. Eu acho que eu acabei de encontrar a fechadura por... Por... Fechadura? Yoshi? E... Ok. Yoshi está aqui. Ahn... Absolutamente não estava preparado para encontrá-lo. Mas... Tudo bem. Tem uma moeda que provavelmente pertence a ele. Bom... Isso é geralmente o que acontece com o Yoshi's Trágico. Mas... É... Uh... Eu ia justamente mencionar como... Eu não tinha encontrado nenhuma... Nenhuma... Capa de pena até agora. E eu encontrei evidência de uma capa de pena. Ok. Também imaginei que... A fechadura fosse bem mais escondida. Mas... Enfim... O que eu ia dizer no começo da fase é que... Tipo... O volume estava bem ba... Uou! Ok. Por que eu demorei tipo umas 30 horas... Ahn... Para eu... Ahn... Me recuperar... Ali... E correr... Será que eu agachei? Tipo... Eu acho que o Mario já deveria ter obtido mais velocidade ali. Mas... Velocidade simplesmente disse adeus e... Ahn... Capas de pena estarão disponíveis logo logo. Isso parece algum tipo de quebra-cabeça? Não! Isso definitivamente parece algum tipo de lugar com muitas moedas. E... Ohn... Ok. Não, não, não. Isso aqui é um quebra-cabeça. Isso aqui é um quebra-cabeça. Isso aqui é um quebra-cabeça de algum tipo. Que honestamente me dá memórias menos que bo... Menos? Ohn... Memórias menos que boas... Sobre Super Mario Wonder. E... Todo mundo compreende exatamente. Oh, peraí. Isso aqui é... Wonderful. Naturalmente. Que simplesmente lentamente desliza. E se eu conseguir um yump... A minha capacidade de realizar yumps... Parece que foi permanentemente desligada. Não, não, não. Eu... Eu consigo dar um jeito eventualmente. Eu vou insistir. Eu... Ok. Perfeito. Sweet Palace. Adquirido. E agora a gente simplesmente pode completamente demolir fases em diante. Mas... Ah... Isso aqui é um daqueles hacks que confirmam que, de fato, um jogo fácil... Não necessariamente... É um jogo chato. Porque... Ah... Isso aqui é bem legal. Não exige muito da gente. Realmente não exige muito da gente. Mas tudo bem. Ah... Peraí. Eu estou interessado em coletar o Yoshi que nós encontraremos aqui. Aí depois acaba de pena. E eu espero... Uou! Vocês viram aquele inimigo sendo atingido no meio do ar? Apesar dele existir por só alguns momentos? Aquilo foi um momento mágico, certamente. Se o Yoshi não puder ser mantido, eu vou ficar decepcionado. Mania de hackers eliminarem Yoshis continua sendo algo aqui ou não? Peraí. Oh! Eu não tenho certeza de como eu acabei evitando aquilo, mas quero saber que tanto faz. Meus spikes aqui, eles são muito menos irritantes do que os spikes de Mario 3. Eles estão tentando, mas eles simplesmente não estão em lugares ameaçadores o suficiente para fazer muita coisa. Então, é... Ataque pequeno! Oh! O Yoshi simplesmente foi pulverizado por sua presença em um castelo. Meu Deus! Isso aconteceria em toda fase. Isso é uma maneira estranha de... Ok. De implementar um Yoshi bloqueado. Definitivamente fascinante, mas eu não vou testar. É... Meu... Flips que podem subir completamente verticalmente. Ou você simplesmente, instantaneamente, pega o item de reserva. Bom! Muito bom! Ahn... 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 São... Uma tecnologia que eu não sabia que existia. Ok. Minto. Eu provavelmente já vi isso aqui em algum... Ahn... Outro hack. E eu simplesmente não me lembro, porque se passou o tempo demais. Mas... Tudo bem. De uma maneira ou de outra, isso vai. Ahn... Acaba de pena. Continua com... Aquele atrasinho... De toda vez que você soltar o botão... Ahn... Ok. Eu perdi... Um... Alguma coisa ali, mas... Ei! Ei! Olha! É o chefe. Ele está de volta. Ahn... Ok. Spine. Oh! Tem que fazer ele cair no seu próprio Spine? Oh! Não. Ahn... Se a gente atinjo ele com... Com Cascupa, que... É potencialmente aleatório. Eu... Eu não sei. Isso aqui é... É um hack que... Basicamente, todo mundo... Utiliza, eventualmente. Oh! Ele é do tipo que causa terremotos. Ahn... Ficou um pouquinho preocupante depois, mas... Mas não. Ahn... Yeah. Chefe... Chefe literalmente genérico, mas... É... Eles poderiam ter colocado um bumbum ali. Podia ser pior, definitivamente. Ok, então. Baseball Wizard. Isso... Oh! Oh! Esse Sprint! Eu tinha esquecido completamente disso aqui. Lembra disso? Não era o Jump Half... Que... Tinha isso... Aquela primeira vez. Quer saber? Isso pode ser interessante. Basicamente, isso me lembra... Do... Nós arremessando os porcos... Ahn... Em Pizza Tower. Ok. Não sei porque tem... Ahn... Coisas extras ali na esquerda. Simplesmente mais algumas nuvens. Se você realmente estiver curioso... Você pode ir pra lá, mas... Eu não sei porque você iria. A propósito... Ahn... Música de Knuckles Chaotix... Funcionando bem melhor aqui em Super Mario World do que no seu jogo original. Simplesmente porque... Não tem... Um... Baterista completamente frenético. Simplesmente acertando... Os... Pratos... Com a frequência de um completo lunático. De tal maneira que... Machuca a sua audição. Ahn... Nossa, mente. Eu acho que isso... Só o tipo de coisa que... Deve incomodar... Dependendo. É claro. Ahn... Perfeito. Dependendo... É claro. Do tipo de fone de ouvido. Eu acho que talvez em fones de qualidade pior. Não seja tão irritante. O que... Não é intuitivo. Mas... Pode ser verdade. Porque... Bom... Aquilo não me incomodava quando criança. Ou talvez... Simplesmente... Minhas orelhas... Não. Minhas orelhas ficando mais sensíveis ao invés de menos... Não é exatamente como idade funciona. Mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra. É... Eu tô perdendo os meus spawn jumps aqui com uma frequência um pouquinho maior. Acho que a gente já passou pela parte fácil... Do jogo. E agora... O jogo tá... Isso aqui já pode ser classificado como mid game. Eu imagino. Ok. Banho de bolho. Honestamente... O jogo meio... Ok. Momento... Super Mario... Bros... Land... Não tem bros no título. Dois. Mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra. Olha... Você pode saltar giratoriamente de água. Eu... Vivo esquecendo desse simples fato. Essa música me parece realmente familiar, mas... Eu não sei exatamente do que que eu tô pensando aqui, mas... Quer saber... Os comentários me dirão se eu ouvi isso aqui em algum outro hack. Novamente... Muito disso... Provavelmente é simplesmente recurso disponível na Super Mario World Central. Mas... Muitas dessas músicas também são adaptadas de outros lugares. Honestamente, uma das músicas que eu tinha escutado antes... A música dava. Eu pensei por alguns momentos que era aquela música de Donkey Kong Land. Só que... Não era. E... É basicamente isso. Ok. Tudo bem. Está na hora de saltar giratoriamente aqui. E... Seguir... Oh! Oh! Pensei que aquela seria a última moeda dragão, mas... Nada disso no momento. Será que você pode voar? Sim, você pode! Incrível! Se bem que, para falar a verdade, o próprio level design... Não realmente dá muita oportunidade de voar, agora que eu percebo. Então... Não realmente vale a pena. Simplesmente seguir em frente é mais rápido e mais simples e melhor. E agora... Espera aí. Será? Isso aqui parece um mundo que não vai ter um castelo. Fascinante. A propósito, perceba que a gente está subindo e subindo e subindo e provavelmente a gente vai acabar no espaço para enfrentar o Bowser, se isso continuar progredindo aqui dessa maneira. Ok! Nós temos serrotes. Oh! Quer saber? Eu acho que esses serrotes têm... Devem ter alguns dos seus bugs e hitboxes melhorados aqui. Tipo... Se houve melhora... Quer saber? Eu acho que o jogo quer que a gente pegue um... Isso aí... Não, o jogo não quer. Aqueles botões são meros botões. Ahn... Acredito que tipo, chance de sofrer bug de ascensão ali... Acho que... Não é exatamente super grande. Ou a pior que poderia ser. Então... Tudo ok. Quer saber? Eu acho que isso aqui... Float de Fogo... Sei lá. Só combina com fase de gelo. A gente provavelmente vai encontrar blocos de gelo também. Mas... Eu nunca reparei como o Mario fica bravo. Toda vez que ele... Ahn... Lança uma bola de fogo quando ele está parado. Ahn... Quando ele está andando também. De uma maneira que... Ahn... Sei lá. O Spike não... Fica esquisito. Porque ele... Coloca os pés de tal maneira de... Se apoiar... Ahn... Bastante. Como se... Sei lá. De alguma maneira... O... A flor de fogo... Fizesse... Ele se equilibrar um pouco. E por isso que ele tem que colocar os pés tão distantes. Mas... Ahn... Fica esquisito quando você está andando. Porque parece que ele simplesmente está... Deslizando... Pelo chão. O que faria sentido aqui... Considerando... Neve... Gelo... E etc... Gelo... Oh... Ok. Um longo caminho até o topo. É... É a torre de Mario 3. Ok. Vamos em frente. Essa é uma música extremamente... Oh... Ok. Faz escorregadia. Extremamente RPG em sua natureza. Ok. Sabia que... Oh! Isso aqui é uma ponte? Ok. Quer saber? Aquilo poderia ser... Só um bloco. Isso parece o tipo de coisa que faria você... Ser atingido por acidente. Se acontecesse... Oh meu Deus! São os pinguins! De... Super... No Super Mario Bros. Exceto que... Meu! Eles são rápidos! Oh! É... É um UFO. É simplesmente um UFO. Eles provavelmente são cascos culpa alterados. Ou pelo menos algo que utiliza parte do comportamento de cascos culpa, mas... Tanto faz! Funciona... Oh... Ok. Funcionam de maneira semelhante. Ok! Ahn... O jogo está começando... Não! Eu perdi a minha capa de pena! Como isso aconteceu? Eu não sei, mas... Ok. Existe uma certa... Ambiguidade. Não, não existe. Oh... Isso... É tenso... É tenso... É tenso... Pra caramba! Mas aí... Deu certo! A gente já tá no finzinho aqui da fase. Será que vai ter um chefe ao fim disso aqui? Boa pergunta! Meu! Você é arremessado com tanta violência! Uma violência que eu compararia inclusive com... Ahn... Ahn... Ok! Eu não apertei o botão na hora certa, mas tudo bem. Olha, eu joguei Panic Porcupine o suficiente para conseguir lidar com esse tipo de desafio, ok? Ahn... Por alguns instantes eu pensei que a fase ia simplesmente terminar. Como se você tivesse terminado Labyrinth Zone... Ahn... Por Labyrinth Zone eu obviamente quero dizer Scrap Brain Act 3, mas... Não! Não é simplesmente uma torre! Sem chefe! Nem nada! Igual o Mundo 5 de Super Mario Bros. 3 e no próximo episódio estaremos nas nuvens! E possivelmente jogaremos o resto inteiro do jogo! Tchau!